Febre de 40 graus Febre de 40 graus Febre de 40 graus Você menina Faz queimar meu coração Me alucina Da congestão Tanto desejo Faz subir minha pressão Quando eu te vejo Fui a procura de um tratamento O doutor disse que o remédio é só o tempo Que faz curar esse tipo de dor Ou partir pra cima e ganhar o seu amor Febre de 40 graus Você menina Faz queimar meu coração Me alucina Da congestão Tanto desejo Faz subir minha pressão Quando eu te vejo Febre de 40 graus Você menina Faz queimar meu coração Me alucina Da congestão Tanto desejo Faz subir minha pressão Quando eu te vejo Quando eu te vejo Quando eu te vejo 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 Eu te vejo